Era Perivaldo, ex-lateral direito do Botafogo, do Palmeiras, da seleção brasileira. Como é que o Luciano Duvalho narrou? Como é que ele fez a arrumar assim? Sai o Perivaldo, vai se consagrar o Perivaldo, vai se consagrar o Perivaldo. Olha na penetração, pode sair o gol de empate, Valdir Pérez. Perivaldo, Perivaldo! Vai se consagrar o Perivaldo. Mendonça lançou Perivaldo, o lateral estourou com o goleiro Daniel. João Paulo deu de cabeça para Dé, que cabeceou na trave. Na volta, Perivaldo marcou de peixinho. Novo lançamento de Mendonça para Perivaldo. O lateral cobriu o novo goleiro Gilson e Dé entrou de cabeça antes do beck, 2 a 0. O que você hoje em dia tem, eu nunca tive. Tem hoje décadas de histórias que emocionam e que divertem. Pô, é o maior barato, cara. Peria é uma pessoa mais engraçada, cara. Tem que ter ele no grupo. Que é uma pessoa que diverte. Faz rir e inspira. Seja mostrando a velha habilidade. Seja como exemplo, até de não ser seguido. Para poder seguir em frente, não fazer o que ele fez de errado lá atrás.